Arubus pessoal daqui é o Chuminho e trago-vos aqui outra vez Dead Light, aqui o quarto episódio e vamos aqui da Tequila Works e vamos aqui continuar aqui a situação situada no Cozou e tem ali a Eva comigo hoje e vamos aqui gravar mais um episódio. Take what you need before you continue. Are you hungry Mr. Wayne? Would you like me to prepare you a little rat meat? No thanks. After all of this I don't have much of an appetite. How long has it been since you looked outside Mr. Wayne to make order out of chaos? Well I must tell you if that's what they do chaos is winning by a mile Here we go. Aqui, a vida vai começar, abaixo das círculos do inferno, abaixo da morada da morte, dentro do Labyrinth, o Paradise vai ser reabornado. Mas isso será o futuro, Sr. Whale. Parece que o homem sabia como construir um lugar onde ele estaria segura. Música Esta semana já se grava o primeiro episódio da nova temporada dos passarinhos. Música 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 Ele conseguiu construir um lugar onde ele estaria segredo. Ele conseguiu construir um lugar onde ele estaria segredo. Ele conseguiu construir um lugar onde ele estaria segredo. Ele conseguiu construir um lugar onde ele estaria segredo. Por que o velho sabia como construir um lugar onde estaria seguro? A CIDADE NO BRASIL Se precisar de meu ajuda, só precisar me chamar, Sr. Wayne. Eu vou ajudar a ficar no caminho através da minha ajuda pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui está. Olha a foto. Não será difícil reconhecer o son do ratão. E se cuidar com os outros. As vivas são apenas como mortos. Você precisa de ajuda, Sr. Wayne? Esses desenhos são diferentes das primeiras. Descriam as bombas que afetaram a cidade no início da pandemia. Os seguidores de uma guerra são sempre os que dizem as histórias das batalhas. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Criança, nós todos fazemos escolhas. Ele escolhe construir um nestao aqui, no após a guerra. Alguns podem chamar isso de sobrevivência, outros... de mal. Criança, nós vamos. 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 Nós vamos. Criança. 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 Criança.